Fala galerinha, beleza? Aqui é quem fala, Davi! Estamos aqui novamente para mais um episódio de SimpliCity junto com o Mano Forever. Mas hoje, Forever, você tá aí, Mano? Forever virou um fantasma, galera. Na realidade, eu virei o locutor de rádio do melhor! Do melhor! Galera, o Forever... Davinho, ele não tá aqui no mapa, porque aconteceu o seguinte, esse mapa aqui, ele foi preparado pra só uma pessoa jogar. E no episódio de hoje, tem uma coisa que, se ele tiver aqui no mapa, não vai funcionar. Então, ou seja, ele só tá vendo aqui minha telinha e... Exatamente, gente, eu estou observando tudo. Inclusive, o Davi tá jogando só de cuequinha aqui, eu quase não consigo olhar pro jogo, porque eu tô olhando pras perninhas dele, delícia. Ai, eu tô com muita vergonha, por exemplo. Não, não, Davi, fica tranquilo, velho, tá gostosinho. Ah, é, vai empenar mais um bom dia, né? É o seguinte, do último episódio, a gente acabou ganhando alguns itens aqui, que inclusive tá no meu inventário, e tem meio que uma recipe pra gente fazer dois arcos. Inclusive, um desses arcos aqui parece que é um arco boladão. Cara, isso só que dá, galera, dá pra fazer dois arcos, só que só dá pra jogar de um. Qual o sentido dessa parada, tá ligado? Então, eu não entendi muito bem, eu quero ver mesmo na prática como que vai ser esse negócio, porque, saca só, é um arco que é feito com aquele negócio do Blaze Road. Aham, é o Fireball, né, mano? Ele vai tacar a flecha de fogo. Beleza, eu fiz aqui o arco, vamos testar. Olha isso, mano! O louco, ele taca a Fire Charge, velho! Que loucura! Você sabe que quando eles dão esses itens bolados, é porque tu vai enfrentar um boss, né, velho? Começou! Errado! E lavou tudo aqui! Oh, ai, tô me sentindo tão confortável aqui na minha cadeirinha, sem ter que jogar, só assistindo, Davi. Força, vai, filhão! Tá vendo esse negócio aqui no teto? Como assim? Tá ligado? Eu tô vendo, só não tô entendendo que merda é essa. Eu também não tô entendendo porra nenhuma. Meu FPS tá lá no... Eita, pega! E eu consigo me montar! Come galinha, Davi! Ai, 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 eu tô preso no gelo! Os poderzão! Oh, eu tô me sentindo aqui muito... Ele tá muito OP, porque ele tá me dando uns poderzão, ó. Tem um negócio me seguindo, eu fico preso no gelo. Como é que ganha pra recuperar tua vida? Parece aquele negócio da atualização da 1.9, você viu? Fica me seguindo. Não, do Shaker, né? Aham. Ai, do tempo. Mas aqui não tem nada da 1.9, não. É tudo... Eita, porra! Boa rica! O problema é que eu não tô entendendo, porque tem, tipo, um boss muito estranho, que ele não se move. Puxa a garrafa, Davi, pra ver o que ele vai dizer que é pra tu fazer. Calma aí, eu ganhei um disco. Ai, eu... Isso, meu garoto! Esse disco aí é pra colocar a música do boss. Vamos ver o que que é? E vamos lá beber a paradinha. Tá, lê aí, Davi. Eu não tô conseguindo ler porcaria nenhuma, velho. Então, parece que eu não consigo atingir o boss por causa da armadura dele. Porque a criatura tem um escudo muito forte. Sim. Eu tenho que encontrar uma forma de fazer ele mesmo se atacar. Ué, eu sei que era pra penetrar o boss e a armadura dele. Se vira aí, velho. Sabe uma coisa que eu percebi? Ele tá atacando muito raio em mim. E... Ah, boa, velho. Será que eu tenho que ficar embaixo dele? Porque eu tô achando estranho que eu acho que não era pra ser desse jeito. Tá tipo um cotoco ali no meio do nada. Mas, enfim. Whatever. Deixa eu ficar aqui embaixo dele pra ver. Aí! E espina mais a bundinha também, Davi. Tava gostoso daquele outro jeito lá, cara. Tu viu? Tu viu? Ele... Tu viu o pé do lado. No meio do nada, ele virou uma serpente e aí ele voltou a ser o cocôzinho. É, eu vou ficar aqui embaixo. Vai, vamos ver. Isso! Oh, ele tomou dano. Oh, Davi. Saiu sangue. Oh, ele perdeu. Uma das três paradinhas do raio dele ali. Tem que fazer isso mais duas vezes. Pelo que eu percebi, isso aqui que tá no meio da tela não é a vida dele. Isso aqui é a armadura. Ai, eu tô preso. Ai, rapaz. Ai, ai. Já me di preso, Davi. A minha tática vai ser ficar aqui debaixo mesmo. Vamos ver no que dá. Fica que ele tá me prendendo. Eu não quero sair daqui, mano. Tá ficando sua alma enquanto isso, tá ligado? Vai. Eu vou falar pra ele como é que foi o dia dele ontem. Às vezes, uma solução pacífica é melhor, Davi. Aí, ó. É uma cobrinha. É uma cobrinha. Acho que tá dando certo. Eu não tenho que pensar que você é um desgraçado, porque você ressuscitou esse boss lá no tempo do guarda. E agora tu tá matando ele, tá ligado? Tipo, às vezes ele ressuscitou só porque ele queria um amigo e você tá batendo nele, cara. É mesmo? Coitadinho. Eu vou na galone mesmo. Aí, ó. Acho que derrotou. Acho que derrotou as armaduras. Tá vendo a vida dele? Agora começou a diminuir. Agora acho que é a hora de atacar. Ué? Ué? Olha, Davi. Eu vi... Eu... Caraca. Vou pegar muito o Corinthians. Eu taquei um negócio em mim. Aí, ó. Agora eu tô conseguindo tirar a vida dele. Ele soltou um negócio pro lado. Nossa. Ah, deve ser um meteoro. Sai daí, Davi. Deve explodir isso, hein? Tá te seguindo? Uhum. Você não tá vendo? Parece, sei lá, um... Um carinha das trevas que tá tentando me perseguir. Eu tô puxando teu pé, Davi. Eu não tô entendendo porcaria nenhuma desse negócio. Eu não entendo por que que o boy... Ele vira uma cobra-linguinha, saindo medo de nada. Ele vira um cocôzinho. Ele tá meio louco, né, velho? Eu tô achando que essa daqui é a... A famosa largatixa voadora. Ele cresce depois. Ele fica pequeno de novo. Tá meio estranho. Matei. Matei ele. Acabou? Olha, ele desapareceu. Acabou? Então. Muito easy. Ah, não. Ele apareceu desse outro lado, mano. Olha, ele virou uma sepê de novo. Voltou a virar um cocôzinho. Tem uns negócios no chão diferentes aqui. Acabou. Ih, da porra. Você viu? Muito raio. Parece que agora ele tá utilizando uns poderzinhos diferentes. É, ele desevoluiu pra um Pikachu. Eu tô achando que aqui é onde que caiu o Saiyus. Então tem que ficar de olho no chão toda hora pra ver se ele não vai tacar raio em mim. Então, vamos lá. Cara, eu vou te falar, tem uns bagulhos muito a hora nessa luta, mas que pena que o Boyz não é um cocôzinho, né, velho? Se ele ficasse voando com a serpente maneira mesmo. Então, eu tava acreditando que ele ia ser uma coisa um pouco mais interessante. Não, é até maneira a luta do Boyz. Porra, lindo. Porra, gente. Mas se ele ficasse como serpente o tempo todo, tá ligado? Bom, eu voltei, meus queridos. Eu acabei de iniciar aqui o jogo e tava muito bugado. Mano, eu entrei aqui, eu me deparei com essa serpente voadora. O ruim de minhas pés tá muito baixo, forever. Não sei, Davi. Vai, mata ela, cara. Agora, não. Eu estava até aqui um pouquinho difícil. Agora, quero ver com esse negócio aqui. E tipo, usa. Então, pelo menos ela vai se mexer direito agora, né, Davi? É. Pelo menos agora tá divertido, vamos dizer assim, né? Tá, tá muito divertido, Davi. Não, mas para pra pensar, tava merda de um negócio ali. Tava merda de um negócio ali paradão. Cara, o mais engraçado de ficar vendo a webcam do Davi é que ele fica mexendo os braços enquanto ele fala. Fala, galerinha. Beleza? Aqui quem fala, Davi. Estamos aqui novamente para... Eu fico fazendo esse negócio com a mão, aí eu lembro que você tá me vendo, porra. É muito estranho ver alguém te observando gravar. Oi, Oscar. As vezes a gente pensa que deve desistir, tudo parece perdido, a vida é uma bosta, mas sempre existe a luz no YouTube. Vai, Davi. Mano, olha a quantidade de vida que eu tirei nesse tempo. Vai acabar, tá ligado? Que loucura, cara. Eu posso parar por aqui, chega, acabou. Você não pode parar agora, Davi. Seus inscritos estavam pedindo, Davi. Seus inscritos acreditam em você, Davi. Eles querem o final da série, Davi. Mano, é impossível isso. Vai tomar no... Davi, você quer inverter o jogo? Eu mato o boss, você assiste? Não. Ok. Tá, eu... Quero provar que eu sou capaz. Você é capaz, Davi. Você tá aqui a meia hora, tirou esse nanito de vida, mas você é capaz. Eu vou beber um pouquinho. Eu não tirei nada de vida. Você é capaz desse tanto de vida que ele perdeu, foi dele mesmo ter se atacado. Tenta a flecha normal, Davi. Ué, impressão minha ou tá tirando dano agora? Tá. Aê, carai, não. Na moral, eu sou um gênio, velho. Na moral, velho. Foi só o bebê da pinga. Não, você que é um gênio. Você... Você é a minha cobaia, rapaz. Ah, muito obrigado. É eu que tô atacando? Você só tá... Tô vendo. Você aí, a meia hora usou uma flecha de fogo. Não tentou uma vez usar a normal. Não, para pra pensar. Você tem uma flecha normal e uma flecha de fogo. Você vai usar o que, mano? Ah, eu vou usar essa bundinha sexy que eu tô vendo na webququê. Ah, eu queria mandar um beijo pro Davi que tá editando isso daqui no futuro. Falar pra ele que eu acreditei nele em cada momento. Você é uma impressão minha ou uma linguicinha já morreu? Eu acho que uma já morreu, Davi. Você é um vencedor. Você consegue, cara. Mais duas flechadas, Davi. Mais duas flechadas, Davi. Mais uma. Vai, que é sua, filhão. Não morre, Davi. Você não pode... Por favor. Ei, eu matei. E você, cara, segundo, meu garoto. Aê. Podemos tocar pausa pra poder mudar a música. Mano, essa música. Uhul. Meus parabéns, Davizinho. Uhul. Mano, essa música seria muito foda. Uma pokebola. Ué, será que você cap... Ô, louco, agora ele tem... Uhul, mano. Que esculacho, mano. Vai, você apeitou. Não larga-te. Eu chamo a dor. Agora você é minha, rapaz. É, Davizinho. Muito obrigado por ter participado da série. Eu tava vendo aqui, ó. Já passou uma hora que você me contratou meus serviços. Aquele abraço, hein, velho. Falou. Uhul. Então, galera. Finalmente, essa série chegou ao final. Muito obrigado por todo mundo que apoiai essa série. Que foi demais. Tá gravando aqui todos os episódios. Tá toda semana aqui. Comparei isso. Agradeço a minha família. E é isso. Um grande abraço. E até a próxima. Não esqueça. Davizinho, Davizinho, Davizinho. Gente, deixe seu like nessa série aqui. Com a minha participação, eu e Davi, a gente tava vendo de gravar mais nós dois juntos. Mas depende do pessoal, né, Davi? Exatamente. Então, ó. Então. Mete o dedo aí no gostei. Eu quero ver todo mundo. Soca o dedo no like e eu vou fazer um negócio legal no efeito da minha vó. Falou. Falou.